Olá amigos, queria passar com vocês a facilidade que ficou para abrir a extensão dessa mesa. Dá uma olhada pra vocês aí. E aí E aí E aí Ela de 1,80 com a extensão de 70 centímetros passou até 2,5 metros. Ficou uma mesa grandona, de tampo de assoalho de IP. Ficou muito legal essa mesa. A facilidade que é para desmontar. Tá muito brilhosa. Ficou linda, linda. Olha só. Que beleza. Uma estrutura bem alinhada. Então ficou tudo tranquilo, tá? Mesa com uma suave de IP. Um abraço amigão.